Isso mesmo, senhores! A youtuber Mooncase enlouqueceu e a culpa é do Build-A-Boat. Algum tempo atrás, ela postou um vídeo onde ela torra todo o dinheiro do cartão de crédito dela no Build, velho. Pelo menos, é isso que diz no título, né? Mas você acha que esse foi o único? Claro que não! Um tempo depois, ela acabou postando esse, estourei meu cartão de crédito fazendo a maior torre no Roblox Build-A-Boat. Também fez esse daqui, construindo uma pirâmide e também fez esse daqui, construindo uma esfera. Meu Deus, velho! Quanto dinheiro ela gastou, velho? Será um vício, senhora Mooncase? É o que tá parecendo, né? E calma, calma, pequeno gafanhoto, esse vídeo é pura piada e entretenimento. Então não precisa ficar nervoso, pequeno gafanhoto. Sabe naquele jogo do Roblox? Construa um barco por um tesouro. Só que a gente não vai construir um barco, a gente vai construir um bloco gigante. Tem Robux! Então agora eu vou gastar aqui comprando esse ouro que a gente precisa. Vou gastar 2 mil Robux pra comprar 23 mil ouros. Meu Deus, ela gastou 2 mil Robux em 23 mil ouros. Meu amigo, 23 mil! Ok, temos 23 mil ouros. E agora a gente precisa comprar as ferramentas necessárias. Eu acho que talvez isso aqui parece ser útil. Boa! Ela comprou a primeira ferramenta e foi a trena. Essa foi uma ótima escolha. E eu acho que eu vou comprar um de cada, João, porque eu não sei bem pra que serve cada um deles. Vou comprar esse aqui também. É, isso mesmo. É bom comprar tudo. Eu acho que eu deveria comprar várias madeiras também, João. Pelo que parece, ela torrou tudo em madeira que eu não entendi muito bem. Se eu fosse ela, eu tinha torrado tudo em metal ou em titânio. Mas ok, né? Vamos ver se ela fez isso mesmo. Eu gastei tanto Robux por esse quadrado. Eu tenho muita fé nesse quadrado. Ela poderia ter deixado um pouco mais fino, né? Pra tá fazendo muito maior. Ok, é um bloco que eu pensei que fosse maior. Mas esse daqui é o que eu realmente quero ver. Ela fez uma esfera no build. E, pelo que parece, é uma esfera perfeita e bem redonda, né? É o que tá na capa. Então vamos ver esse vídeo porque eu quero tá vendo a bola da Mooncase. É, eu tô curioso pra ver a bola dela. Então vamos dar uma olhada aqui. Lançaram nossa esfera! Lá vai. A nossa esfera tem camadas e camadas de cada vez mais proteções, tá bom? Olha essa panela. Meu Deus, mano! Que bola linda, né? É, tipo... Bem redonda, bem estilo Minecraft. Uma esfera bem redonda. Tá que ela não tem muita experiência, mas olha só o Mooncase. Eu vou tá mostrando aqui como que faz uma esfera. Muito fácil! É fácil de fazer. Você pega aqui, ó. Esse bloco. Duplica pra cá. E agora você apenas rotaciona, tá? Você coloca aqui dentro. Rotaciona. Aí faz a mesma coisa e vai fazendo repetidamente. Olha só! Agora é só rotacionar aqui. E olha! Que top, velho! Agora a gente pega esse círculo aqui, coloca no alto e começa a duplicar ele e rotacionar também, tá? Olha só! Ó, meu Deus! Olha isso! Uma esfera perfeita. Uma esfera completa. Ela tá com uns... Uns cortes aqui, né? Que eu acabei cortando a minha bola sem querer, mas... Mas tá muito bonita. Olha só isso! Vamos tirar o âncora daqui pra ver. Nossa, meu Deus! Olha isso! Mano, dá pra eu pegar a cadeira de piloto, colocar na esfera e olha só. Pera aí. Não tô conseguindo sentar, velho. Aí, deu! Nossa, tô controlando a bola, velho! Olha isso! Meu Deus do céu! Nem laga, né? Nem laga. Nossa, velho! Muito legal, né, velho? Muito legal! Olha só que top! Só lago um pouco, né? Mas é uma bola perfeita, meu Deus do céu! Dá pra eu ficar em cima dela e ela girando. Calma, 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 calma! Meu Deus! Calma aí. Eu não quero sem... Ah! É muito desengonçado isso daqui? Não dá, velho. Uou! Olha a bola com transparência! Que coisa louca! Muito da hora, velho. Mas enfim, vamos aqui voltar pro vídeo. Eu quero tá vendo esse aqui onde ela constrói uma torre gigante. Eu quero ver como que isso vai ser. Dá um pouco aqui. Senta. Ok, pra lançar, pessoal! Vamos lançar agora o maior barco... O barco mais alto do mundo, tá bem alto! Vambora! Jim! Meu Deus, velho! Falei que eu ia tomar! 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 Vou fazer a mesa! Vou fazer a mesa? Vou fazer a mesa? Vou fazer a mesa? Meu Deus, velho! Que que é isso, mano? Olha o tamanho da torre dela! E ela achou mesmo que isso ia dar certo? Beleza? O galo voltou, gente Tô subindo a torre, essa é a melhor torre aqui da minha vida que eu tô subindo Essa torre aqui teria sido muito mais fácil se eu tivesse feito isso aqui Desde o princípio, tá? Caraca, olha, e tamo no fim Cheguei no fim Olha, ligue o portal, ligue o portal Pode vir, acho que agora vai Uma torre com mais de 8 mil blocos Meu Deus do céu, velho Ela deveria fazer aquelas farms gigantes lá, né? Seria muito louco Algo, né? Parece que eu sei diálogo, né, mano? Meu Deus, meu Deus, tá mexendo Boca pra frente, não pra trás Nossa, eu acho que ela não fez fino, velho Ela fez todo grossão a torre Isso daí eu já não sei se eu consigo Calma aí Eu quero testar isso daqui agora Eu tenho 700 blocos aqui Ela já tem mais que eu Nossa Ela já tem mais que eu, velho Olha só Eu já não consigo Ô louco, Mooncase Torrou todo o dinheiro no build mesmo, hein? Olha isso Só consegui fazer isso daqui Ela fez muito maior Acho que ela passou das árvores ali até Muito doido, velho Ok, nesse vídeo aqui Ela fez um barco voador Dentro do build Eu quero tá olhando isso aqui Tivemos a ideia agora De cobrir a parte da frente com o vidro Porque a gente tá numa nave, né? Então a gente tem que ver tudo, ó Tem que enxergar Tem que enxergar Caraca, olha a skin deles Que da hora, velho Eu gostei, eu gostei Beleza Essa é a parte que eles começam a construir o barco Olha só Ah, tem o 3 Eu boto o 3 e eu deixo o 2 Ah, manda 3, Mara Põe um mais aqui pra cima, aqui, ó Aqui, ó Aqui, no meio, aqui Tá bom, botei Aí, ó Nossa, tá incrível Meu Deus Nem ferrando que ela comprou o jato roxo, velho Caraca Esse é o poder do Robux O poder do Robux Caraca, ela comprou o jato roxo, velho Eu queria É, né? Se ela achou essas coisas massas Seria muito legal Poder mostrar algumas builds pra ela, né? Tomara que ela grave mais Build-A-Boat É bem legal Seria legal a reação dela vendo essa casa aqui, ó Muito doida, né, velho E com o convite aí, Mooncase Que eu sei que você não vai ver esse convite Mas tudo bem Mas, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreve aqui no canal Pra virar uma lontra aqui do Império E é isso Falou! E é isso